Você só vai levar uma mala com tudo, né? Quando a gogô soar o som do ferro sobre o ferro Será como o berro do biserro Sangrado em agravo ao grande ogul Quando a mão tocar no tambor Será pele sobre pele E da lorte para que se cele Pelo morixá e pelo egu Cabe esse leio pra cantando e jeixar pro pachangô Epa, rei, ora, iê, iê, praia, são e moro, chum Opa, pio, ouro, assim Como Deus não há nenhum Opa, pio, 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 p Será sempre assim Será paz, será guerra, será fim Através das travessuras de Exu Apesar da travessia ruim Há de ser assim Há de ser sempre pedra sobre pedra Há de ser tijolo sobre tijolo E o consolo é saber que não tem fim Cabe esse lê Vai cantando em Jexá pro Pachangô Iê-pa-rê-yora Iê-ê-pra-lhe-a-sã E moro-chu Oh papi, ouro-cozi Como Deus não há nenhum Ha! A CIDADE NO BRASIL Oh, papinho, louro, um cozinho Como Deus não há nenhum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL